Pode ser esse aí mesmo. Não tá pra alugar. Eu não falei sobre alugar. Quanto quer pela Amanda? Também não está à venda. Eu vou pra Etienne semana que vem. Achei que odiasse o mar. Eu perdi muito tempo e dinheiro trabalhando entre uma coisa e outra, então... Eu vou comprar um barco. Legal. Só que esse aqui não. Ah, Amanda deve ter sido bem especial. Quer mais alguma coisa? Você não gosta muito de mim, não é? Outra coisa é pra você melhorar. Revenge Revenge A resposta aos seus convites pra festa do Memorial Day tem sido impressionante, senhora Grayson. A festa tem confirmação de 99% dos convidados. E o site de doações já coletou quase 50 mil dólares no total. Desde prevenção de violência doméstica à conscientização sobre o câncer. Alguns desses doadores não limpariam o nariz com 50 mil dólares, querida. Se quisermos ser mais generosas neste verão, teremos que fazer algo... E então, eu vou ter que fazer algo...